E o presidente dos Estados Unidos elogiou hoje a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para a embaixada brasileira em Washington. Donald Trump afirmou também que pretende negociar um acordo de livre comércio com o Brasil. Em entrevista na Casa Branca, Trump declarou que o Brasil é um grande parceiro comercial e, sem dar detalhes, confirmou que tem a intenção de trabalhar num acordo. O presidente americano reclamou das tarifas cobradas pelo governo brasileiro, mas disse que ama a relação com o país. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, está no Brasil e deve se encontrar amanhã com o presidente Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em Brasília. Um acordo comercial com a maior economia do mundo é um dos principais focos do Mercosul, agora presidido por Bolsonaro. Mas, para este professor, a negociação deve ser feita com cautela. Depende muito do tipo de acordo que vai ser feito. Eu acho que, particularmente para consumidor de bens industrializados, manufaturados, para o consumidor final, pode haver uma redução de preço. Prejudicaria a indústria brasileira. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. No ano passado, os negócios entre brasileiros e americanos movimentaram o equivalente a 240 bilhões de reais. Aos jornalistas, o presidente americano elogiou Bolsonaro, disse que ele faz um ótimo trabalho e que gosta de saber que o presidente brasileiro é chamado de Trump do Brasil. Donald Trump disse ainda estar feliz com a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira em Washington. Questionado se a nomeação seria nepotismo, Trump discordou. Disse que conhece o filho do presidente brasileiro e que o considera um jovem brilhante.